A codependência tem alguma raiz de que eu tenho que resolver o problema do outro ou então o outro é o meu algoz e eu tenho que lidar com o outro para não ser prejudicado. Então, esses relacionamentos que eu acabo explicando para mim são todos superficiais, porque na verdade o que está embaixo disso tudo é o que o tista falou, ou seja, o motivo principal pelo qual eu quero me manter naquela relação. Ou seja, enquanto eu me mantiver naquela relação daquela forma, eu vou continuar a situação de dependência e de codependência. Eu dependo da outra pessoa e por depender da outra pessoa eu dependo dessa dependência e portanto eu sou codependente duas vezes e esse negócio não sai dali nunca. Então, a pergunta da lei é pertinente nesse passo. Ou seja, esse processo aí tem uma origem na autoestima? Certamente tem, claro. porque na verdade você está abrindo mão de você mesmo para poder colocar o outro, o interlocutor, como sendo responsável pela sua felicidade. E aí mora o problema. E aí mora o problema.